E aí pessoal, tranquilo? Hoje trouxemos uma criatividade incrível para vocês usando apenas uma garrafinha pet tenho certeza que você vai adorar pois muitas pessoas não valorizam uma garrafinha como essa e essa invenção é maravilhosa assista esse vídeo até o final e veja só a novidade que trouxemos para você tenho certeza que você vai me agradecer quando ver o resultado e se gosta desse tipo de vídeo, não perca tempo já se inscreva no canal para não perder nenhuma dica top como essa essa ideia é fantástica, é muito útil na sua casa você vai ver vou começar usando uma furadeira com uma broca bem fininha irei fazer alguns furos no fundo dessa mini garrafa pet e ficou assim agora vamos para o próximo passo agora basta pegar uma redução de 3 quartos para meia polegada no lado de 3 quartos você pode passar uma veda rosca como eu não tinha veda rosca estarei usando esta fita dupla face vou tirar a película para fazer o uso e após tirar a película basta encaixar a garrafinha pet e como podem ver entrou bem justo para não dar vazamento agora o próximo passo pegue a sua mangueira de jardim ou de horta e encaixe na ponta da redução de meia polegada em seguida é só apertar a abraçadeira e por fim chegamos a conclusão veja só em instantes você aprendeu como fazer um regador caseiro para plantas uma ideia simples fácil de fazer e custo zero legal né se gostou compartilhe o vídeo e siga o canal para mais dicas top como essa obrigado por sua audiência forte abraço fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e se você quiser